E não por acaso é um biodiname. Alexandre Gama, me conta, você veio aqui experimentar as novidades do Fasano? Na verdade eu estava almoçando no Fasano e o Manuel trouxe... Te puxaram para umas maravilhas lá. Três sugestões, você prova isso aqui. Eu provei e fiquei apaixonado por duas, resolvi mudar de estabelecimento. Fez muito bem, bárbaro.